Olá, seja bem-vindo a mais um John DeerCast, o nosso espaço para a gente trazer conteúdo e muita informação relevante para você que acompanha a John Deer. E para essa conversa, eu hoje tenho a honra de ter três super mulheres aqui que trabalham no agro, tanto da parte de John Deer Fábrica quanto do concessionário. E eu vou começar com ela, Lucy Pereira, por favor, se é presente e bem-vinda. Obrigada, é muito legal estar aqui com você, Marcela. Meu nome é Lucy, eu sou responsável pela área de suporte conectado da John Deer para toda a América Latina. E vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu sei que você já está há uns anos focada nessa missão e tem sido uma peça fundamental, né? Sim, já há três anos estamos trabalhando com essa área e vem crescido muito. A gente tem tido muita evolução por toda a rede de concessionários e estamos trabalhando para melhorar e evoluir cada vez mais. Que esse é o futuro, né? Não tem como voltar daqui para frente. Então, a gente está trabalhando bem firme com todos para a gente crescer cada vez mais. Falando em futuro é agora, a sua colega também faz parte desse futuro que é agora aí, com essa tecnologia toda, que a gente está aí super na missão para engajar cada vez mais os nossos clientes, né, Adri? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E é isso aí, o futuro já começou. O futuro já está aqui. Eu sou a Adriele Pereira. Hoje eu estou como coordenadora de marketing para a tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho de como que essas ferramentas se conectam e como que a John Deer consegue ter esse ecossistema tão legal que atende o nosso cliente. São várias ferramentas, né? Nesse momento, assim, que a gente tem esse acesso, né, tecnologia, tecnologia sendo facilitadora, são várias as ferramentas. E é muito importante cada vez mais a gente ir educando, né, o nosso produtor, né, o nosso cliente para que ele consiga, né, acessar, interagir e otimizar ao máximo aí a sua operação. Então, Júlia, você, na ponta, sabe bem como é isso, a importância, né, da gente conectar aí o produtor, a essas tecnologias, a tudo isso aí que a gente está oferecendo. Seja muito bem-vinda, se apresenta para a gente. Obrigado. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Sou Júlia Carvalho. Eu trabalho no concessionário já vai fazer uns três anos. Sempre trabalhei dentro do CSE. Hoje eu atumo mais no campo, um pouquinho, como consultoria agronômica, diretamente para o cliente. Então, tudo isso que a gente tem de ferramentas dentro de Operation Center, centro de soluções conectadas, a gente está ali na ponta, sempre levando o melhor para o cliente ter uma otimização das máquinas bem melhor. Tenho certeza que você tem um monte de história legal, um monte de casos, assim, para trazer para a gente aqui, porque eu estou super curiosa. Sim, vamos falar bastante. E mais do que falar, né, do conceito, a gente quer falar da prática, como está funcionando tudo isso. Bom, vamos lá começar, então, o nosso papo. Bom, antes de qualquer coisa, né, Lucy, você, como a especialista em centro de soluções conectadas, conta para a gente. Afinal, o que é o CSE? O CSE, então, o Centro de Soluções Conectadas, é um ambiente no concessionário, vamos chamar de um ambiente tecnológico, né? Então, ele é um ambiente que traz aí um time normalmente preparado para atender, né, o cliente da melhor forma. Então, através de ferramentas digitais. Dentro do CSE, eu tenho ferramentas para fazer um suporte à distância, suporte remoto, para monitorar a frota do cliente, para trazer projetos ou consultoria agronômica, para trazer, assim, uma otimização, né, trazer maior performance e desempenho da máquina. Então, tudo isso, a gente tem dentro do CSE, através, então, de algumas ferramentas. Legal, eu estava te ouvindo aqui, Lucy, eu já tive a oportunidade de gravar algumas imagens, né, eu trabalho com comunicação, então, a gente já esteve presente para gravar imagens de um CSE. E eu costumo dizer que parece que é uma sala, tipo, da NASA, né? Assim, umas mais, outras menos, mas tem umas que você chega a ter um monte de tela, um monte de gráfico, um monte de coisa sendo monitorada, né? Então, é meio que isso, né? É para realmente ter esse monitoramento e entrega de dados para o cliente. Essa consultoria proativa, vamos dizer assim? Isso, por isso que você vê um monte de telas. Então, uns mais, outros menos. Mas nessas telas, as ferramentas estão projetadas. Então, para facilitar, chega o cliente que quer analisar, ver um projeto, ali está facilitando, né? E até para o time monitorar a frota, às vezes facilita eu ter uma tela maior. Então, nessas telas, eu tenho as ferramentas sendo projetadas lá e, através delas, eu, então, consigo, né? O time consegue monitorar a frota, consegue acompanhar como que está sendo uma colheita, um plantio, né? Consegue ver se a máquina está emitindo códigos de erro, né? Para oferecer aí uma ajuda, um suporte. Então, tudo isso é o que está sendo projetado nessas telas, como você falou, que parece um centro da NASA, né? Um centro da NASA, para mim. Não sei, me remeteu a isso. É isso aí, por isso que eu falo ambiente tecnológico. Sim, extremamente tecnológico, um monte de informação ali disponível. Mas é muito interessante, né? Porque eu quero ouvir muito de você também, Júlia, que vive essa realidade ali. Como que é para um cliente, quando ele se depara, assim, com essa oportunidade de ter todas essas informações, né? Não sei se você tem alguma experiência, assim, para compartilhar dentro de um CSC, assim, que o cliente, uau, que isso, sabe? No concessionário, muitas vezes, vão bastante clientes até atrás do pessoal do comercial, dos vendedores. E os vendedores sempre aproveitam para levar os clientes até o centro de soluções conectadas. E quando eles entram, é um baque. Eles olham e falam, meu Deus, nossa, o que está acontecendo aqui? Tem muita informação. Clientes novos que ainda não têm a tecnologia, a partir daquele momento, começa a ter um olhar diferente, a ter uma vontade de ter aquela tecnologia nas suas máquinas. Então, a partir... Gera curiosidade. Sim, gera uma curiosidade. E a partir dali, a gente começa a demonstrar essas ferramentas que a gente tem, como a Lucy falou. E o CSC, ele tem que tratar todos esses dados. Então, a gente tem muito dado que vem de campo, dados de máquina, dados agronômicos. Então, a gente trata todos esses dados para devolver para o cliente de uma forma que ele consiga utilizar no campo. Tanto para uma tomada de decisão mais assertiva, uma otimização de máquina, que o cliente não quer ter máquina parada. Então, a gente está ali para ajudar isso acontecendo dia a dia. É, evitar máquina parada a todo custo, né? E eu queria emendar disso que você falou também, Júlia. Você falou ali da variedade... Você, Lucy, né? Falar um pouquinho agora sobre essa variedade de informações, de dados que estão sendo monitorados ali. Mas tem alguns dados, assim, que são os mais, mais, assim, que os clientes vão atrás, assim, que é muito importante para eles monitorar esses dados, em especial o consumo de combustível. Esse é um dos. Eu imagino que esse é um, né? Embora... É, assim, o perfil do cliente de grãos é diferente do perfil do cliente de cana, por exemplo, né? Então, às vezes, são pontos. O foco nem sempre são os mesmos. Mas consumo é unânime. Todo mundo quer saber quanto a máquina está consumindo. Se pode economizar. E, através, em todas essas telas, né? Do monitoramento, a gente consegue observar e ver como está sendo esse consumo. Mas, claro, tem outros dados. Aí, até a Júlia pode comentar melhor. Mas, né, se eu pensar em grãos... A Júlia atua mais na área de cana. Mas, se eu pensar em grãos... Eles querem saber muito quando você está perdendo a máquina, né? Se o adubo ou a semente está caindo de acordo com o planejado. Mas cana, né, Júlia? Eu acho que consumo é o ponto mais, assim, observado. Sim. Dentro do analisador de máquinas, né? Que a gente fala que a gente tem todos os dados de telemetria. O analisador é uma das... O que é o analisador de máquinas? Ele fica dentro do Operation Center. É uma das ferramentas que a gente tem dentro do Operation Center. Que é onde a gente faz análise de dados de máquina, dados agronômicos. Então, dentro do analisador de máquinas, a gente consegue comparar o uso de combustível com a rotação, por exemplo. Para saber se o cliente consegue diminuir um pouco a rotação para melhorar o uso do combustível. O que ele pode otimizar ali na máquina para diminuir o uso de combustível. Então, além de dar o resultado de, ó, você está gastando tanto, a gente consegue ajudar ele a melhorar e otimizar um pouquinho o trabalho para ver se consegue melhorar mais ainda o consumo no campo. Muito focado na questão do custo, né? Sim. É algo muito importante para o cliente, né? Essa redução de custo é importante para todo mundo, com certeza. Com certeza. E aí, falando do aspecto cliente, do ponto de vista do cliente, né? Porque aqui vocês trouxeram para mim algo que o concessionário está muito ali observando. É um espaço físico direto no concessionário. Mas eu imagino que também a interface ali para o cliente, para ele estar monitorando isso também e ter essa conexão, né? Para esses dados, esses alertas e essa... Esse preventivo mesmo, né? Ali de estar monitorando, a gente tem com o John Deere Operation Center. É isso, né, Adri? Isso aí, Ma. O John Deere Operation Center é uma das ferramentas que são utilizadas dentro do CSC. E aí, como todo mundo já sabe, o John Deere Operation Center, ele é gratuito. Então, o cliente, assim que ele compra essa máquina, ele já cadastra lá no Operation Center e começa a utilizar. Então, está tudo englobado com o nosso pacote ali de tecnologia. Óbvio que ele precisa ter, né? Os nossos JDLink moldem, tanto R quanto M. Os monitores, que é onde ele também vai fazer essa gestão. E aí, todos os dados gerados durante a operação dele, seja em cana, grãos, culturas especiais, vai lá para o Operation Center e ele consegue, durante o dia inteiro, analisar, gerenciar, monitorar. Então, é muito legal, assim, conseguir fazer essa conexão. O John Deere Operation Center, para quem ainda não conhece, pessoal, é um aplicativo e ele é gratuito. Você pode baixar no seu celular, né? Ali pelo sistema operacional correspondente à marca do modelo do celular que você utiliza. E você já vai conseguir conectar a sua organização. Precisa conectar a organização ali do funcionário, né? Exato. E é muito legal, Má, porque não vale só para máquinas John Deere. Então, independente da marca que o cliente tem na fazenda dele, ele consegue, através disso, monitorar se ele tiver esse pacote de soluções dos nossos hardwares. Então, ele coloca lá, instala na máquina dele e, independente da marca, ele monitora. Então, está ali a fazenda dele completa, entregando tudo o que ele sempre quis, que é enxergar na palma da mão, independente de onde ele estiver, todos os dados da operação. Muito legal. Então, a gente pode dizer que o CSC e o Operation Center vão dar a mesma visão para a cliente, para o concessionário. A interface para o cliente ali, facilitada, pode ser também versão desktop, né? O cliente também consegue acessar pelo desktop, mas o celular está no dia a dia ali, facilita bastante a vida. Então, ele consegue olhar, ter toda a visão ali pelo celular e, com o CSC, ele tem esse suporte pro ativo do concessionário que está ali, 100% ali, ajudando ele a olhar para tudo que é oportunidade de otimização. É isso, meninas? Exatamente. O concessionário pode dar esse serviço, a prestação de serviços, analisando os dados e dando soluções específicas para aquele cliente, fazendo essas análises. Então, esse é o serviço do CSC. Perfeito. Dar essa ajuda, essa consultoria, vamos dizer, esse acompanhamento dos dados através de o Operation Center e outras ferramentas também, que complementam aí todo o trabalho que a gente tem, né? De opções que a gente tem dentro do CSC. Muito legal, muito legal. E a questão da produtividade, né? Acho que tudo que a gente, na verdade, que a gente está falando aqui é pensando em aumento de produtividade, em reduzir custo, né? Então, a Júlia, eu acho que a gente chegou naquele momento que eu falei no início da conversa. Eu queria que você trouxesse alguma história para mim, Júlia. Eu acho que mais do que a gente falar é a gente saber histórias ali. Você que está todo dia ali lado a lado com o cliente, eu tenho certeza que você tem alguma história muito legal para trazer para a gente de alguma situação, né? Em que o CSC, o uso do John Deere Operation Center, né? Um cliente que já é assíduo do uso de Operation Center pode ter aí... Nossa, fez toda a diferença para mim, sabe? Acho que é bem legal a gente falar disso. A gente trabalha com... Desde pequeno cliente, grande, até usinas. E tem uma história legal de uma usina, inclusive, que eles usam bastante projeto para fazer a colheita, né? E para isso, precisa de um pendrive. O pessoal da geotecnologia precisa passar um projeto de linha no pendrive. O líder da frente busca o projeto de linha com o pendrive lá na matriz para poder levar em campo. A máquina fica parada cerca de 5, 10 minutos para poder fazer a inserção do pendrive, colocar o projeto. É todo um trabalho para poder inserir o projeto no maquinário. Com a máquina conectada, até no Operation Center, a gente consegue fazer o envio remoto desse projeto. Então, não tem necessidade do líder estar se deslocando de onde ele está até a geotecnologia para pegar o pendrive. Então, você diminui o custo de combustível, por exemplo, para ir até o campo, levar esse pendrive. Você diminui o tempo de máquina parada, porque se a máquina está parada, você não está colhendo cana, você não está mandando cana para a usina. Então, você vai tendo vários custos englobados. O tempo de você levar, né? Exato. Da pessoa ir lá levar. É, o tempo da pessoa buscar, levar, parar, subir na máquina, colocar o pendrive. Essa máquina ficou parada 5 minutos? É 5 minutos que ela ficou parada sem colher. É 5 minutos que não está colhendo cana. E 5 minutos já faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Para quem está no campo é impressionante, né? Faz muita diferença. Para a gente, às vezes, parece que 5 minutos... Ah, só 5 minutos. Só 5 minutos. É o tempo para tomar um cafezinho. É, mas 5 minutos de uma máquina parada, com motor ocioso, sem colher cana, sem mandar cana para a usina, é um impacto grande. Então... É muito legal esse exemplo de usina, que a gente sabe também que é muito importante essa questão, né? De custo e tal para qualquer produtor. Mas para quem trabalha com usina, realmente tem um impacto gigantesco. Eu acho que é interessante, Adri, também, você já me contou que tem um lançamento, né? De motivos ociosos no Operation Center, que eu acho que está totalmente relacionado a isso aqui. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca, mas já ia aqui complementar a Ju, falar que está super em consenso com isso, trabalham juntos, por ser uma das ferramentas. E aí a gente está lançando os motivos ociosos, inclusive um dos motivos que a gente coloca lá quando o operador precisar parar a máquina pode ser manutenção, ou qualquer coisa desse sentido. Então ele aponta lá e automaticamente já começa a contar o tempo que ele está parado, fazendo o que é preciso ser feito. E acredito que daí eles consigam agir mais rápido por conta disso, já que tem o monitoramento. Acredito que vai conseguir fazer com que essa solução ainda case melhor que o CSC e que faça as coisas acontecerem. Eu não sou produtora, mas se eu fosse, com certeza eu ia querer tudo isso. Sim. Acho que não tem outro caminho, né? A gente tem visto cada vez mais o impacto que a tecnologia tem para melhor. Então, em ser um caminho sem volta, Adri, ainda contigo. Se eu não tenho as minhas máquinas ainda conectadas, como é que eu faço? Para quem está escutando aqui, nossa, eu quero isso, preciso disso, eu não sabia que tinha. Pode acontecer. Pode ser que quem esteja escutando ainda não sabia. Como faz para conectar a máquina, Adri? Procuro o concessionário da sua região, com certeza eles vão estar ali para auxiliar, mas é muito legal porque a gente tem esse conjunto de soluções. Então, o primeiro passo é você estar ali com o JDLink, como eu disse antes, dependendo da máquina UR, dependendo da máquina UModem, se for máquina de outras marcas, UModem. E aí ele vai adquirir isso, né? Vai ser instalado, vai ter ali o kit piloto, junto com o monitor, ele consegue associar aquilo na máquina e a partir disso, quando ele tiver uma conexão com a internet, ele já começa a receber esses dados e começa a fazer todo o monitoramento. Então, é muito simples. Já tem esse kit, né? Tem a kit de campo para quem já tem... É o kit basicão, digamos assim. Já tem o kit de campo para quem já tem a máquina. Então, não é só em máquinas novas que isso pode acontecer. Ele adere a esse kit de campo, instala na máquina dele e a partir desse momento, ele já começa a ter esses dados ali. Eu queria, aproveitando, que eu gostei disso. Eu acho que é um momento para a gente explicar bem para as pessoas o que é cada item nesse kit basicão. Quando você fala do modem, é tipo um modem de computador para conectar mesmo, assim, internet, para garantir que tem Wi-Fi. O que é esse modem? Exatamente isso. É um modem, é um quadradinho assim e aí você coloca lá no sistema da máquina. Ele fica dentro da máquina. Isso, dentro da máquina. Cada máquina tem uma posição diferente, né? Ele já conecta ali também com a rede cam da máquina, está tudo interligado. Aí você conecta e as informações daquela máquina começam a ser geradas e processadas ali e envia para a nuvem quando você tiver conectividade. envia para a nuvem, através dessa nuvem vai para o Operation Center e aí você tem acesso a todos esses dados. Perfeito. E aí tem o piloto automático? Isso. O piloto automático já é um velho conhecido, né? A maioria dos produtores já conhecem o piloto porque hoje em dia é até difícil, né? Achar quem não utiliza piloto porque é essencial, principalmente para você ter assertividade na precisão. Perfeito. Então, é um kit ali para quem já vem na... Já vem, né? A Autotrack que a gente chama aqui como John Deere já vem na maioria das máquinas. As que não vêm tem o nosso kit também instalar o volante, tem o motor, tudo certinho para montar e você começar a usar junto com o receptor. E o receptor, aquela antena, a nossa antena Starfire, inclusive tem o lançamento aí esse ano, né? Do modelo 7500? 7500. 7500. Que está trazendo aí ainda mais precisão, principalmente contra a cintilação, né? Que era um dos nossos problemas aqui no Brasil, independente da região, porque é a localização que a gente está no mapa. Então, isso não afeta, né? Outros hemisférios, somente nós. E aí, o 7500, ele está vindo para auxiliar nesse processo. Então, não tem tanta interferência e a gente continua com a nossa precisão de 2,5 cm e com repetibilidade também. Então, esse kit todo faz com que você conecte sua máquina, gere dados, tenha precisão, tenha ali no final, né? Como monitorar, como analisar. Então, assim, é um pacote super legal que uma coisa, uma funcionalidade complementa a outra e traz essa solução tão legal de tecnologia. Eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas entenderem que o uso, ou você conecta a máquina com o molde e você tem um piloto automático, você tem um receptor garantindo a precisão ali da máquina no momento que ela está trabalhando, tudo isso vai colaborar e vai otimizar ali os resultados ao final da atividade, né? Exatamente. E você poder ver isso, né? Em tempo real ou até no final do dia para ver como foi seu dia de trabalho e pensar como que eu vou melhorar amanhã, como que eu posso estar otimizando ainda mais. É muito legal. Porque, como a gente disse, né? Várias vezes, tudo isso daí depois no final gera rentabilidade. É isso. E é isso. Produtividade e rentabilidade é o que o nosso produtor hoje procura. Adri, mas eu tenho uma dúvida. Qualquer máquina dá para conectar? Qualquer máquina. Hoje, a grande maioria das nossas máquinas já tem essa possibilidade, né? Já vem de fábrica e aí, se for de outras marcas, você conecta. Porém, os tratores abaixo de 100 cavalos, a gente está trabalhando nisso e logo teremos novidades para vir já conectado de fábrica. Então, vai ser para o nosso portfólio inteiro. não vai ficar nenhuma máquina de fora desse processo. Desde as máquinas para agricultura de larga escala até para produtores com culturas especiais, a gente também consegue. Exatamente. O único que a gente não vai ter no momento é o 3036, que ele ainda não está para essa finalidade, mas com certeza os tratores da linha 5000 já vão vir com isso. Júlia, me conta, eu imagino que foi uma mudança de cultura dentro do concessionário também atuar dessa forma conectada, né? Eu estou curiosa para saber como que foi esse processo. E me conta, há quanto tempo, primeiro, que você está no concessionário? Quanto que você participou de todo esse processo? Eu entrei no concessionário vai fazer três anos, mais ou menos. Eu entrei, como falei, como estagiário no CSE. Quando eu entrei, já tinha algumas máquinas conectadas, mas estava chegando, estava fazendo essa transição. Então, a gente começou bastante a otimizar a utilização do Operation Center, a fazer a conectividade das máquinas. Ainda eram aqueles modens que iam com chip físico, então a gente tinha que fazer a conectividade dessas máquinas. Hoje, a gente já teve uma atualização, o R-Modem, o M-Modem é com chip virtual, então a gente não precisa mais fazer essa conectividade com o chip físico. Então, a gente foi fazendo toda essa transição. A gente pegou desde quando a gente precisava ir até a máquina, fazer essa conectividade, agora já ficou um pouco mais fácil. E até o cliente sente isso, que vai mudando, vai facilitando o dia a dia dele também. Então, o pessoal dentro da concessão está engajado, está super engajado no tema e entender o que é o caminho. Isso aí. Legal, legal. Muito bom. Lucie, agora você. Eu quero te ouvir mais, quero te ouvir mais da sua experiência aí com o CSC. Queria que você compartilhasse comigo, além de tudo que a gente conversou aqui, algumas boas práticas que você tem visto aí. Como a gente falou no início do podcast, a Lucie é uma das pessoas chave nesse processo de implementação dos CSCs nos concessionários. Tenho certeza que ela tem mais coisas aí para compartilhar com a gente, fatos curiosos. Estou querendo mais de você, Lucie. A gente tem bastante exemplos interessantes na rede, a Júlia citou alguns, mas a gente tem aí bastante concessionários com o CSC bem desenvolvido com ações bem interessantes. Então, a questão de economia de combustível ou clientes que têm todo projetos agronômicos com o concessionário, pacote de monitoramento é bem importante, a gente vê que está crescendo cada vez mais, então o concessionário acompanha toda a frota do cliente dando inputs, dando sugestões aí, né? E um ponto que a gente não comentou muito, como a Adriele e a Júlia comentaram mais a parte agronômica, vamos dizer, vou trazer um outro exemplo, né? Para a gente abranger tudo. Então, a parte de máquina parada, como você citou lá no início, né? A gente tem esse acompanhamento, esse monitoramento que o concessionário faz, eu posso evitar uma viagem do mecânico. Então, você imagina lá no Mato Grosso que eu tenho um concessionário 200 quilômetros às vezes do cliente. Então, o mecânico ia lá para fazer o diagnóstico de uma máquina, aí ele voltava para pegar peça, levava para instalar, às vezes até tem que fazer mais uma viagem e hoje um dos pontos, né? Além do que a gente já falou, que é bem importante, é esse ponto da máquina parada. então, muitas vezes ele já não precisa nem ir até o cliente, né? O técnico, eu consigo fazer o técnico, a pessoa do CSC, as pessoas, o time trabalhando, eles conseguem fazer esse diagnóstico à distância, evitando então uma viagem, ele consegue resolver a distância, senão ele já vai preparado, ele já chega sabendo o que tem realmente na máquina. Então, eu economizo o tempo da viagem e o combustível do próprio carro e a máquina parada, quer dizer, tem menos tempo, se eu resolvo o problema mais rapidamente, né? E eu acho que vale a pena comentar do Expert Alert porque é uma tecnologia que ninguém tem, nem o automobilística, nem a concorrência, então assim, os códigos de falha é um, já um item, né, conhecido. Agora, o Expert Alert tem uma inteligência por trás, então ele é baseado em um código de falha ou dois ou mais e eu tenho um algoritmo por trás, tenho inteligência por trás, são os dados, né, que são estatística usada, né, então a gente tem time nas fábricas da John Deere que estão analisando, observando essa estatística, o que que acontece e através disso eu consigo saber antes da máquina falhar que ela falha, que a chance dela falhar é muito grande, então eu sempre cito o exemplo da gripe, né, fazer uma analogia, eu já fiz isso, alguns talvez já tenham escutado, quando eu vou gripar e eu não espirro, eu não começo às vezes tossir, né, escorrer o nariz, são os sintomas, então a máquina também apresenta sintomas, então esse time das fábricas, né, de inteligência observa esses sintomas da máquina, então somando esses sintomas, analisando a estatística eu consigo prever falhas, então isso é uma, um dos pontos que a gente tem mais de avançado hoje no mercado e que nós não, nós somos líderes aí, os pioneiros e não tem hoje ainda ninguém fazendo, então a gente prevê a falha antes mesmo dela acontecer. Eu acho que não tem melhor forma de resumir aqui tudo que a gente conversou, né, da importância, né, do CSC agregado aí com o John Deere Operations Center pra facilitar a vida do cliente, né, acho que esse teu exemplo ele resume muita coisa, Lucy, eu acho que a tecnologia, né, é igual quando a gente queria falar com alguém e a gente tinha que bater na porta da pessoa e hoje a gente tem o WhatsApp que consegue fazer a distância. É isso aí. Então é isso, pra você produtora aí que tá do outro lado, a tecnologia, ela rompe as fronteiras, né, ela encurta, ela encurta, né, esse espaço, minimiza tempo, né, e isso é muito importante cada vez mais, né, pra alimentar esse mundo afora. cultural, eu acho, né, como aqui, concluindo, e todos os comentários das colegas, inclusive o seu, que, né, se perguntou pra Júlia como é que foi a mudança, ela citou um exemplo, né, como é que era no início, então a gente só tem evoluído e a tendência evolui cada vez mais, então a mudança cultural que está acontecendo e veio pra ficar e cada vez mais, Evoluindo e facilitando, né, justamente pra facilitar e trazer aí economia pro cliente, que é o que mais importa, como já foi comentado. É a mudança de gerações também, né, muito importante isso. cada vez mais, estamos mais engajados nessa parte de tecnologia, então ali o ciclo também da família do próprio produtor tá querendo isso, vem os filhos, vem uma nova geração, mais conectados, mais tecnológicos e as coisas continuam acontecendo, então a tendência é evoluir. Por gerações, tecnologia por gerações. Exato. E chegamos ao fim de mais um John Deerecast pra você que tá aí acompanhando o nosso muito obrigada, obrigada meninas, obrigada Lucy, obrigada Adri, obrigada Júlia, e não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais pra ficar ligado de tudo do mundo John Deere e acompanhar aí os outros episódios que estão por ver. Tchau.